Ué, já mandei direct várias vezes e nunca respondeu. Agora, tô falando pessoalmente com você. Sabe por que eu nunca respondi? Filha da p*** que pariu. O que é o nome dele? Gabriel? É, ué. Ele? Uhum. Ele tá ali naquelas coisas? Não. Tá pegando ela? Não sei, mas acho que é. Eu não quero namorar dela. Mas é, agora é. Sabia nem que eu ia pedir ela em namoro. A cara dele, né? A cara dele. Ó os meus rapaziadinhos do canal. Bem-vindos a mais um vídeo nesse vídeo de canal. Presente hoje no aniversário de 15 anos da Ana Clara. Pra você que acha que aqui é só baile funk, estamos presentes em todo tipo de evento. E hoje, Ana Clara completando 15 aninhos. Nós viemos aqui pra conferir quem veio de Penetra no aniversário de 15 anos. Ela já chega, se inscreve no canal, ativa as notificações. Porque começa agora 15 anos de Ana Clara. Você vai convidar a gente pro seu aniversário de 15 anos? Vou. Quanto que vai ser o seu aniversário de 15 anos? Ah, é 23 de novembro. 23 de novembro? Desse novembro agora? Não. Do outro? Não. Enfim, quando ela fizer 15 anos a gente tá de volta. O que é que tem escrito aí? Pera aí, como é que é? Beijo grátis? Esse aí que é o problema. É, uai. As novinha pira. Chega aí, chega aí. João Vitor. Você beijou hoje aí? Beijo grátis. Coloca o óculos, coloca o óculos. É só pra morrer, Paulo. Não serve não. Vou colocar aqui, ó. Ah, é só pra mulher, é só pra mulher. Adeus, né? Ah, você que veio, uai. Você que chamou hoje. Mas você veio? Chamou primeiro. Não, mas não, né? Não, né? Não. Melhor não, né? Eu mando beijo pra alguém lá. Nossa, como é que é o beijinho? Nossa. Você é o que dele? Mãe. Mãe? Você como mãe dele, o que você tem a dizer? Esse óculos, beijo grátis. O que é isso? Maravilhoso, ó. Ele tem que dar o primeiro beijo, né? Pode ir. Primeiro beijo, como assim? Você tá falando que ele nunca beijou? É o quê? Beijou? Lógico. Qual que é o nome da cananga? Ai, eu não posso falar, não. Já beijou? Olha naquela lente. Olha naquela lente e faz uma declaração de amor pra ela, vai. Apaixonado mesmo? Eu te amo. Você sabe que é você mesmo. Só isso? Ela mesmo. Não, mas só isso, não. É só isso. Abra o seu coração, vai. Com amor, Mirim, gente. É isso. Beijão. Qual que é o nome dela mesmo que você tinha falado? Paredão. Ah, não falou não. Ele nem falou o nome dela, não. Temos aqui o primeiro reclamante da noite. Veio reclamar de mim que eu não respondi. Como é que é essa história? Ué, já mandei direct várias vezes e nunca respondeu. Agora estou falando pessoalmente com você. Sabe por que eu nunca respondi? Por quê? Esperando esse momento de a gente se encontrar pessoalmente. Prazer, então. Guilherme, qual que é o seu nome completo? Meu nome completo? Você quer meu nome completo? Só sei que é JB. É JP ou JP? Então, é o que importa. Isso que importa. É JB ou JP? É P, Né, de Paulo. Que isso? Quem é seguidor? Eu curto tudo. Então, mas não sabe nem meu nome. É JP, Né, de Paulo. Não sei, é você que está falando aí. Ah, não sei. Nem sei o que eu estou fazendo aqui. Vila da p*** que pariu. É isso? Fica tranquilo, vem cá. Hoje o canal é seu. Pode olhar naquela lente ali e falar o que é que você quer fazer. Você quer beijar alguém? Morena, eu só tenho uma coisa para falar para as morenas. Me chama no direct, por favor, velho. Não, quando você fala por favor, é porque você está sem pegar ninguém há um maior tempão. É isso? A minha está namorando, p***a. Ué, ela foi ficar contatuado, cruzeirense. Aí já é demais, né? Não, conta essa história direito. Você foi traído? Não, não fui traído. Estava dando mole para ela, dando em cima dela. E ela ficou com cruzeirense. P***a. Era você que estava dando mole para ela? Ela não te deu mole em momento algum? Deu mole, só que o cruzeirense foi mais age e p***a. Foi rápido, né? Mas já está namorando ela agora? Namorando não, mas está quase. A família inteira gosta dele. Qual o nome dela? Não vou falar o nome. Fala só para mim, só para mim. Seguinte, olha naquela lente, fale o nome dela e a sua chance de fazer ela largar esse cruzeirense. É o momento. Ana, eu te amo demais. Não era Mirella que você falou? Eu te amo demais. Me deu uma chance, eu vou ser o melhor marido do mundo. Queça esse cruzeirense. Não importa se é cruzeirense ou satélite. Não esquece ele. Não esquece esse cara. Não esquece. Ele vai para a p***a e vem para mim. É isso. Está querendo ela. Demais, só. Falou o João do São Benedito, mas está querendo ela, né? Dá uma chance. É isso. Qual que é seu nome? Fernanda. Chamaram ali de primeira dama. O que está acontecendo? Também não sei. Você tem que saber, ué. Porque eu estou muito arrumada. Filma Jennifer, não. Filma, Fernanda, modelito, quem escolheu, inspirado em quem? Que você se inspira, né? Não. Não? Ninguém assim? Não. É você mesmo. Franjinha inspirada em quem? Franja tem. Das Índia, né? Você é Índia? Sim, tem. E o dialeto das Índias lá, para eu saber? Ah, eu não sei não. Qual tribo que você é? Eu não sei. Você que falou que é Índia. A minha tataravó que era. Aí você acha que você é Índia também? Lógico, eu sou descendente dela. Mas aí você acha que você é Índia também? Sim. Faz pelo mensal. Só isso de Índia que tem, né? E a Franjinha para manter. Claro. Então esse rapaz de branco aqui, ele que pediu para falar para você. Falar o quê? Falando as coisas. Que coisa? Aquelas coisas. Ele tá solteiro, que ele falou. Deus me livre. Sim, Deus me livre. Não, tá amarrado. Não, porque nós é amigo. Dá uma olhada no traje do homem. Gatosco, não é não? Não é? Nossa, lindeza. Gente, vocês quiserem o contato do meu amigo? Não, não, não. Vocês querem sim o contato do meu amigo? A gente vai passar para vocês, tá? Você que ele quer? Não, eu não. Não, eu sou casado. Ah, é? Cadê o seu noivo? É qual? Tá no céu. É Deus, né? É. Ah, então que bom. Não quer ninguém, né? Não. Muita areia para o caminhão desses caras, né? Deixa uma mensagem final aí, vai. Um beijo. Fala, já beijou alguém hoje? Não, né? É que não é baile, né? É, não é baile, né? Você não lembra de mim no São Geraldo, não? São Geraldo? O que aconteceu lá? Foi abertura do seu vídeo. Ah, foi você que abriu? Foi. Hummm... Não, não, não. Não, 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 não.